O público votou e tirou mais uma competidora da disputa. Júlia foi eliminada. Família, eu tô chegando! Tem a última troca de poder e mais uma formação da zona de risco quadrupla. É hora do mata-mata e tudo indica que os aliados vão votar entre si. Então respira fundo, porque essa reta final tá de tirar o fôlego. A Grande Conquista Este programa tem o patrocínio de Unitel tem mais porque você merece mais.